Imagina sua casa inteira linda com o Grupo Casa Home. E alise seu sonho, aqui você tem 50% de desconto na casa completa. O primeiro pagamento só pra dezembro. Ai gente, dá pra pagar em até 10 vezes, sem juros. E a entrega mais rápida do Brasil em 17 dias. Quer mais? Fechou a casa completa, ainda leva o presente. Coifa, cooktop, forno, mesa com 6 cadeiras e mais o sofá. Aproveite pra acessar o nosso site, casahome.com.br ou ainda através do nosso telefone, 2221 2040. Grupo Casa Home, sua casa começa aqui. Aqui, sua casa linda, maravilhosa, vem pra cá.